Todo ano a gente tem essa secura, mas não adianta, né? O corpo não se acostuma, a gente sofre bastante com isso. A gente lembra que o ideal pra saúde é a umidade estar ali pelo menos em 60%, né? E a gente já tá chegando aí a níveis bem abaixo disso. A gente vai conversar sobre esse assunto com o André Amorim, que é gerente do CIMEGO. André, bom dia. Explica pra gente hoje essa umidade, ela anda na casa de quanto aí? Tem algumas regiões do estado mais afetadas? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Juliana. E bom dia a todos. Tava até comentando aqui, Juliana, Capatrícia, nós estamos em alerta geral agora, porque realmente a umidade relativa em todo o estado de Goiás caiu bastante. Nós estamos com uma região, com uma situação um pouco mais delicada, que é a região sudoeste do estado, que está abaixo, estamos aí entre 18%, 15% a 18% de umidade relativa no período da tarde. E Goiânia, pra não deixar ninguém pra trás, nós estamos aqui com 19% de umidade relativa no período da tarde. E deve cair mais que isso, que a gente já teve situação ali de chegar a 8%, 10%, a gente deve sentir isso ainda? Sim, com certeza. Esse ano, né, nós começamos aqui brincando a questão do alerta. Sim, esse ano nós estamos com a umidade um pouco mais cedo, né? Mais cedo, assim, ela é muito mais baixa quando nós estaríamos entrando em agosto, mais ou menos, né? Mas realmente agora não há prognóstico de chuva e o que poderia melhorar seria a chuva, mas como não há um prognóstico de chuva aí para os próximos dias, infelizmente nós estamos nessa situação aí de umidade bem baixa. E qual que é a gravidade disso? São inúmeros fatores, né? Nós temos uma ferramenta chamada monitor de secas que ela mostra essa situação. Nós estamos aí com 98% do estado com uma situação de seca, então ela é grave ou ela é mais intensa. E a umidade mais baixa para a nossa saúde... Patrícia? Óleos irritados, a mucosa, né, como os médicos sempre colocam essa situação. Agora, para o meio ambiente, né, a parte ambiental, nós temos a nossa vegetação mais seca, né, infelizmente. Aí culmina com as queimadas, que infelizmente as pessoas aí não atentam para isso. Os nossos rios aí, o nosso meia-ponte, estamos aí com 6.317 litros por segundo. Ele está baixando 2.000 litros por segundo a cada mês, então realmente é uma situação muito crítica. A Juliana tem pergunta do estúdio, pode fazer, Juliana. Ah, eu tenho pergunta para o André, sim, ele está sempre cuidando da gente aqui com o agro e sempre falando aí do tempo. Se agora, hoje é que dia, ó, hoje é dia 13 de julho, né, e a gente já está com essa preocupação dessa baixa umidade do ar. Quando chegar, por exemplo, na segunda quinzena de setembro, como é que vai estar a nossa vida? Já dá para prever isso porque é quando chega o ápice ali da secura, né, tanto do tempo, dos ventos, a gente vê a vegetação toda bem seca, a nossa saúde. O que a gente tem que fazer? Como é que dá para fazer aí uma prevenção, por exemplo? Juliana, não te ouvi muito bem, mas vou tentar passar aqui a parte da pergunta que eu consegui entender. Quando a gente chegar ali na segunda quinzena de setembro, quando esse período de seca, ele está pior, né, como que fica a situação da gente? Já dá para prever como que vai ser? Realmente vai ser uma situação bem complicada para nós aqui quando chegarmos em setembro. Podemos ainda ter ocorrência de pequenas pancadas de chuva, mas elas não resolvem o problema da seca que está instalada, né, nós estamos com uma situação. E para o nosso amigo produtor rural que espera a chuva, que realmente precisa disso para plantar, né, a Juliana bem conhece essa situação, fica uma situação muito mais delicada. O que a gente tudo indica, os prognósticos, vamos falar daqui seis meses, nós teremos aí um novo laninha. E com isso nós poderemos ter, sim, um atraso no período chuvoso e realmente complica mais ainda a situação. Se nós agora em julho estamos com umidade a 12, perdão, a 19%, então em setembro nós vamos chegar em estado de emergência, infelizmente. O governo federal tem falado muito, né, que vamos passar pela maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Qual a situação de Goiás? Goiás deve ser impactado diretamente com isso também? Sim, Goiás faz parte porque o sul goiano nosso é onde tem uns reservatórios que fazem parte da bacia do Paraná. Também nós temos Serra da Mesa e outros, né, demais reservatórios. E eles estão todos abaixo, ontem nós estamos com 27% da capacidade útil, juntando todos esses reservatórios. Mas tem reservatório nosso que está com 9% de capacidade útil. Então, isso força, liga a termoelétrica, sobe conta de energia. E aí, realmente, nós entramos em um estado de alerta geral, realmente, para essas condições. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Fico alerta para todo mundo, né, Juliana? A gente tem que economizar água e tem que cuidar da saúde. A umidade baixa do ar, né, afeta bastante. A gente tem que beber bastante água, se hidratar, cuidar bastante ali da saúde, porque a gente goiano já conhece bem como que funciona esse clima, né? Tem que ficar alerta aí também. Volto com você. Tchau.